e pronto é meus amigos mandar um abraço aí para o meu amigo cleone de jacobina bahia gente de primeira carta qualidade encontrei com ele a semana retrasada gente finíssima então é os amigos aí que aí que o youtube me dá o gildo aqui de capela onde nós está indo ali no monte e vamos conhecer aí um pouquinho de capela e vamos nem pintadas dá um rolê zinho por lá e de lá nós mete marcha de volta pra capela pra almoçar aqui a praça de evento é ali é após mas por enquanto vai ser aqui o rapaz vamos rodar um pouquinho de chão aqui dependendo do lugar aqui nós vem se não chegar aqui em cima uma festa de capela do alto alegre fecha a viseira porque tem um pouquinho de poeira o monte ali é eu pensei que era o qual eu não quero bem mais longe mas show de bola vamos lá vamos lá voar voar um grãozinho de terra dentro de meu olho cara por isso que é ruim você andar de viseira aberta na moral e pra aqui não choveu essa semana não hein tá levantando poeira essa é a capela do alto alegre onde uma parte de minha família da é por parte da minha mãe né é reside aqui são todos dessa região e a parte do meu pai são de valente é meus amigos chegamos aqui na metade do morro aqui que nós tá subindo e aí está ó cidade de capela dá pra ver uma boa parte aqui ó show de bola bem parecido com o morro lá do o monte de de mairi rapaz top viu ah o cara vê tudo verde assim é bonito viu Gildo é doido cara olha assim vê essa imensidão verde é show de bola aí o amigo Gildo aí ó é isso aí é o cara é o amigo que o YouTube me deu aí ó gente fina top demais ali um lago reservatório para os animais show demais show demais tu é doido vamos continuar aí meus amigos agora a gente já chegou no topo aqui onde tem o cruzeiro show de bola aqui a capelinha ali fica o povo adipira aí aí o cara tem a visão aqui no 360 grau show de bola ali tem a estrada que eu falei que é a chamada Odebrecht e o acesso à base da roça em São José de Aguim dá um ventinho bom né vê esse ventinho aqui tá gostoso e ali está é a cidade de Pé de Serra de Jô e Dó segundo o nosso amigo nós temos trinta e nós temos aqui capela a Pé de Serra na estrada do Chaco show, show e o clima aqui tá gostoso hein o ventinho tá a hora o clima é maravilhoso a turma vai descer pra aí tem marcha pra pintadas é meus amigos agora já estamos descendo aqui a trilha do monte de capela vamos sair ali no asfalto uma pintadas Bahia mais uma cidade aí pra pra nossa conta né pra nosso histórico de passeios eu vim em capela e não vim com o objetivo de ir em pintadas né e aí o amigo chamou disse que é perto 25 quilômetros bora porque não simbora um laguinho aqui abóbora é bom demais o sítio chovendo não tem coisa melhor velho digo porque já morei em sítio nasci me criei no sítio choveu nas primeiras chuvas a gente já plantava milho melancia abóbora como a gente chama aqui feijão de corda outras regiões chamam feijão verde rapaz não tem coisa melhor não tem coisa melhor é bom demais hoje a gente mora na cidade tudo que a gente quer tem que ser no dinheiro no dinheiro milho verde é no dinheiro feijão verde é no dinheiro e por aí vai então o giro vai mudar o caminho aqui vamos nessa a pista ali embaixo por aqui bem pertinho melhor que fazer aquela volta toda é aqui a região de cascalho só no freio motor economizar as pastilhas e os discos né agora segurar que aqui já é o asfalto colocar minhas luvinhas aqui fica bom pra mim eu gosto de andar com as luvas quando eu ando sem luvas fica um negócio estranho sem contar os besouros as abelhas batem na mão da gente e se tratando de abelha é um perigo meu amigo é um perigo pronto deu simbora e lá está o monte onde nós estávamos agora há pouco a trilha é boa não é muito pesada né é um pouquinho íngreme mas filé demais roupas estendidas ali em cima é roupa pelo que eu estou vendo show demais olha o ventinho gostoso você está doido mais tarde vai estar quente daqui a pouco pira aí e pintada está pilada deu para passar de boa aqui eu vi que aqui tinha uma entrada mas não quis arriscar né o riozão é aqui seco é rapaz os tempos mudaram já passei por dentro desse rio de carro numa época acho que foi em 2000 foi passei umas 3 vezes por dentro dele de carro trabalhava com o pessoal lá de Capim Grosso vendendo embalagens e aí nós íamos aqui em Capelo e Capelo fazia para pintadas aí nós passou aí na época tinha água e tudo mas os tempos foram mudando mudando veio trás secas e o riozinho hoje só o lugar mas sempre que dá uma chuvada boa desce um pouco de água aí viu passarinho pira aí daqui a pouco nós retorna para o asfalto novamente vai andar nesses povoadinhos assim é bom demais viu show de bola hoje a rede elétrica a internet está em todos os lugares levando uma qualidade de vida melhor para o povo que mora nos vilarejos povoados distritos afastados das cidades isso aí é bom demais muitos aproveitam por bem a tecnologia alguns não né tem posto de combustível liga aí ó postinho de combustível top difícil se ver um posto de combustível assim num povoado viu difícil ver um posto de combustível num povoado aqui é o maior povoado de capela aqui tem tudo que se pensar é mesmo então já está quase caminhando para o distrito né pelo total de população supermercado oficina de bordo farmácia loja de móveis tudo que se pensar né tá bom demais a feira daqui é hoje é hoje aham por isso que está um pouquinho movimentinho a pracinha ali na frente show de bola é pessoal quando tem um povoado assim um pouco maior pela total de habitantes aí ele deixa de ser povoado e passa a ser distrito só que aqui por enquanto é povoado de Piraí rapaz loja de matérias de construção top viu é pouca cidade que tem uma loja de matérias de construção dessa aí viu bem organizada supermercado panificadora show de bola é grande viu é grande 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 o garotão ali se ligou na hora viu a câmera de longe é é bom demais filmar esses lugar assim o pessoal daqui da região que mora Rio de Janeiro São Paulo e outros capitais né eles assistem outros estados e vê meu lugar minha terra meu povoado aí que eu nasci me criei onde morei por muito tempo gosta é bom viu tem o prazer tem o prazer tem o prazer de fazer isso aqui cara sempre que eu posso fazer esses roteirinhos assim pra filmar pra disponibilizar aí no youtube pra galera é gratidão essa semana mesmo eu recebi um comentário de uma pessoa de gavião que mora em um outro estado e ele disse que e ele assistiu o vídeo ele gostou demais matou a saudade teve um de capim grosso também que morou em capim grosso por um bom tempo fazia carajé vendia é fazia entrega nos delivery né e rapaz só pra mim é gratificante cara não tem não tem dinheiro que pague isso então fica um um abraço aí e deixe seu like deixe um comentário você assistiu o vídeo você é da região você tá em outro estado deixe um comentário que nós responde entendeu nós dá toda atenção aí pra o o público em geral aí de nosso canal beleza e aproveita e compartilha aí pra os amigos pra os familiares que moram distantes e assistir aí um pouquinho da região dele desde já agradeço beleza e Deus abençoe a todos daqui a pouquinho pintadas uma curvinha aqui marota ó show de bola então desde já até a denominação dessa BA é 414 que liga capela a pintadas é pessoal agora estamos chegando em pintadas e ali está pintadas show de bola é as cidades do interior da Bahia interiorzão de nosso Brasil aí o pessoal aqui anda assim na tranquilidade de moto vindo do sítio pelo jeito ali o saco ali é feijão de corda famoso feijão verde e aí está perímetro urbano show demais cidadezinha top bairro São Roque entra aqui perímetro urbano de pintadas e aqui está o portal da cidade e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL